Olha o swing, é desse swing da paixão Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra me dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado, na vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome truão, que ações foi o meu velho ximão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceitão Saudade da fazenda, mandão de viola, no mar de escoros amigo vaqueiro Saudade da minha antiga viola, do boi cigano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceitão Saudade da fazenda, mandão de viola, no mar de escoros amigo vaqueiro Saudade da minha antiga viola, do boi cigano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceitão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceitão Isso aqui é forró menino Isso aqui é forró menino É dele swing da paixão Um boi cigano Olha o swing, olha o swing, olha o swing Isso aqui é forró Rafael Gravações gravando tudo ao vivo Deixa não prestar, menino Saudade quando a minha pergunta lê sem resposta E quando eu te encontrar, meu bem, na mesma hora Hoje é só o fim E tchau Fica com Deus E de vez em quando, boa noite E sente-me de ser o deitú Te amo e você o deitú Lembra a gente do começo A minha língua dando volta nos seus beijos E bora ser como era antes Eu beijo Eu beijo Eu beijo Eu beijo E eu beijo Saudade quando a minha pergunta veio sem resposta E quando eu te encontrar, meu bem, na mesma hora Hoje é só o fim E tchau E tchau Fica com Deus E de vez em quando, boa noite Sentimento seu deitú Te amo e você o deitú Lembra a gente do começo A minha língua dando volta nos seus beijos E sentimento seu deitú Te amo e você o deitú Lembra a gente do começo A minha língua dando volta nos seus beijos Embora ser como era antes Eu beijo Embora ser como era antes Eu beijo Eu beijo Eu beijo E sentimento seu deitú Te amo e você o deitú Lembra a gente do começo A minha língua dando volta nos seus beijos E sentimento seu deitú Te amo e você o deitú Lembra a gente do começo A minha língua dando volta nos seus beijos Vambora ser como era antes Você é bom demais, Viní Repertório do Brasil, Viní E essa música que ela vai tocar no paredão, meu amigo Léo Maio Vamos junto, galera, maçã da serra O grave tá batendo com o paredão ligado Vem bagaçando o troço Vem bagaçando o troço Cuidado meu amigo e preste muita atenção Vem bagaçando o troço 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 Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... 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 Se... E... 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 Vem, festa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Manda um abraço, patrocinador, moral do boizinho Fá, grito, gás, tamo junto É dele swing da paixão, doidinho Você tem um peito pra mim Olha aí, me falta com o saque Me mantém perto de você Posso fazer Capo dentro do cabelo Vem de Sanson, sei lá Não bate o beijo Talvez se a barba vá me arranhar Eu quero sempre escar o seu olhar Não precisa pagar Essa toalha Pra quando você sai do banho Essa cobaia Pra quando você der seus planos E quando for beijar alguém E testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prende, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Rafael Gravações Gravando tudo ao vivo Puxa a minha banda véia boa É aquele swing da paixão Olha o swing, olha o swing, olha o swing Olha o swing Eu sei que toda essa vida o dia passa a amar E a vontade que eu tenho Passar meu bem E eu não é problema hoje Que só tem uma saudade E só me jogar E mesmo milionário Eu não vou ter favelado Vou gostar do meu estilo e da visão que eu tenho Me pego de jeito Mas não fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã não vê Quando a saudade bater Vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Me pego de lado E enfim, nessa puta Menina gostosa Ela bota a bota Quando a saudade bater Vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Me pego de lado E enfim, nessa puta Menina Bota a bota Eita, swing Levado o menino É dele swing Da paixão Eu sei Que toda essa vida o dia passa a amar E a vontade que eu tenho Passar meu bem Dinheiro é problema Hoje eu tenho só um com massa E até essa caneta E mesmo milionário Eu não vou ter favelado Vou gostar do meu estilo e da visão que eu tenho Me pego de jeito Mas não fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã não vê E quando a saudade bater Vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Me pego de lado E enfim, nessa puta Menina, cara Ela bota a bota Quando a saudade bater Vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Me pego de lado E enfim, nessa puta Ai, cara Bota a bota Eita swing Levado, menina É dele swing Da paixão Tá tocando o fóredão Que o parceiro Léo Mário Sai bom demais Pode swing Falando de amor Faz tempo que a gente não se ama Faz tempo que eu não te levo pra cama Faz tempo que a gente tá dormindo em cama separadas Faz tempo que a gente tá dormindo em cama separadas E quando você lhe quer voltar E eu não vou aceitar Suas desculpas Faz tempo que a gente tá dormindo em cama separadas E tanto que eu te dei amor Você não estava nem aí Mas agora é tarde Eu já te esqueci Eu já te esqueci Eu já te esqueci Mas agora é tarde Vai correr atrás de mim E eu já te esqueci Eu já te esqueci Mas agora é tarde E quer voltar pra mim Faz tempo que a gente não se ama Faz tempo que a gente não se ama Faz tempo que a gente tá dormindo em cama separadas Faz tempo que a gente tá dormindo em cama separadas E eu já te esqueci Eu já te esqueci Eu já te esqueci Eu já te esqueci Mas agora é tarde Pra você voltar pra mim Aqui vai meu abraço